Oi Ismael, daqui a pouquinho tem um Dentro da Área aqui na tela da TV Assembleia. A gente vai falar de muito esporte maranhense. Tem destaque para maranhenses lá no campeonato de beat soccer na seleção brasileira. Vamos falar também de karatê. 33 medalhas foram trazidas aqui pela equipe maranhense, tá certo? Não é isso Greg? É isso mesmo. E a gente também vai falar sobre LPO, levantamento de peso olímpico. Tem uma galera aí maranhense se preparando para competições fora do estado. E também uma entrevista exclusiva com o novo presidente do Papão do Norte, do Motoclube, o Mário Júnior, esteve aqui nos estúdios da TV Assembleia. Logo mais, né Dan? Isso mesmo. À 8 da noite aqui na tela da TV Assembleia.